Fazer diversas tarefas ao mesmo tempo tem sido amplamente valorizado. Queremos dar conta de responder mil mensagens, cuidar da casa, trabalhar, nos exercitar, cozinhar, a lista é enorme. Porém, no Chai Terapia de hoje, eu quero te contar as implicações negativas dessa forma de viver. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ao final do vídeo, curtir e compartilhar se você gostou do conteúdo. Sabemos que o nosso estilo de vida mudou de alguns anos para cá. Algumas empresas já trabalham de forma mais flexível, com jornadas menos rígidas. Temos ao nosso alcance smartphones que nos mantêm completamente conectados o tempo todo. Pensa no seu dia a dia. Enquanto você assiste um jornal, você também pode estar mexendo no Instagram. Enquanto você lava a louça, você pode escutar um podcast para se informar. Estamos criando hábitos que reforçam na nossa mente que podemos cumprir múltiplas tarefas. Porém, estes hábitos podem ser muito prejudiciais. O nosso cérebro precisa se dedicar com foco para as atividades. Achamos que estamos dando conta de mil coisas ao mesmo tempo, mas na verdade estamos forçando a nossa mente a alternar a atenção entre diversas atividades com um curto espaço de tempo. De acordo com o médico especialista em concentração, Marcelo De Marzo, esta troca constante de atenção entre as atividades é muito prejudicial. Ele diz que a mente tem um tempo de latência para estarmos completamente imersos em alguma atividade. Quando é interrompido, demoramos até 10 vezes mais para focar novamente, explica ele. Uma outra análise muito interessante trazida pela Associação Americana de Psicologia confirma que o multitasking, principalmente quando envolve duas ou mais tarefas complexas, afeta a produtividade. Tentar ser multitarefa pode parecer eficiente superficialmente, mas na verdade leva mais tempo e causa mais erros. No total, pode aumentar 40% o tempo de trabalho, indica esse estudo. Nós precisamos tomar cuidado porque ser ágil não significa ser eficaz. Cada vez mais estamos perdendo a intencionalidade nas nossas ações. Estamos prestando menos atenção no que fazemos e focando apenas em cumprir e finalizar algo. E então perdemos muito por não prestarmos atenção e darmos o foco correto para cada ação. A cultura multitasking pode trazer muito prejuízo, como a criação de um ambiente que favorece erros, aumento no estresse, prejuízo na nossa criatividade. Afinal, nós não gastamos tempo nos aprofundando e conhecendo a fundo o que estamos fazendo. Preste atenção se você tem dedicado tempo para ter foco e atenção naquilo que está produzindo. Se você tem percebido que as múltiplas demandas têm te tornado uma pessoa mais ansiosa, estressada, é hora de parar e rever a sua forma de encarar o seu dia a dia. Eu espero ter te ajudado nessa reflexão tão importante. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Eu te vejo no próximo Chá e Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho